Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meu nome é Wesley, eu estou aqui para refletir um pouquinho sobre a Palavra de Deus e eu espero que essa mensagem alcança o seu coração, ok? Eu quero te convidar a ler comigo, Mateus, capítulo 5, verso 6, um texto muito conhecido onde diz assim, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quem é que tem fome de justiça? Quem é que tem sede de justiça? Certamente são os injustiçados, injustiçados nos mais diversos contextos da vida e muitas vezes nós nos enquadramos em alguns elementos aonde nós nos sentimos lesados, mas curiosamente o que Jesus está falando são para as pessoas que são desfavorecidas, pessoas que em algum momento da sua vida sofreram um dano e aonde elas tentaram justiça não foram concedidas a ela. São pessoas que clamam, mas não são escutadas. Especificamente, Jesus está falando para aqueles que batem, mas não encontram. São aqueles que perderam a justiça e além disso não conseguem tê-la. A ideia de fome e sede é uma ideia de necessidade. Ninguém consegue ficar satisfeito ou ninguém consegue ficar tranquilo quando se tem fome ou sede. Certamente todo indivíduo que tem fome e sede, ele busca por algo que possa saciar. E quando Jesus fala sobre justiça, certamente são os injustiçados pessoas que sofrem o tempo todo e de alguma forma que sofreram injustiças de maneiras pontuais em suas vidas. A gente pode considerar que esse texto se refira apenas aos marginalizados, mas não necessariamente. Isso se refere a todos porque, de certa forma, nós como indivíduos, em algum momento da nossa história, nós iremos nos sentir lesados por alguma situação. Isso não significa que a gente deva nos acomodar com as injustiças, de forma alguma. Mas pode ser que em algum momento da nossa vida ela aconteça. Isso em qualquer período da nossa história. O acontecimento divino e o acontecimento humano, eles se unem na história e, por isso, nós podemos considerar uma passagem importante nas escrituras, que é quando Jesus veio trazer para nós a salvação e a promessa através deste texto, aonde ele diz, Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque um dia eles serão fartos. Fartos do quê? Daquilo que nós, ou daquilo que eles, em algum momento da história, buscaram, em algum momento da sua vida, clamaram, em algum momento da sua vida, desejaram e não tiveram. Jesus, ele faz essa promessa e essa promessa nos traz uma esperança de que um dia a justiça será plena. A sede pela justiça, a sede pela igualdade, a sede por aquilo que é honesto, não mais haverá por conta da plenitude daquele que é justo, daquele que é igual, daquele que é o soberano, sobretudo. Porém, que isso nos ensina um princípio muito importante. Neste período em que estamos aqui na Terra, aguardando a sua volta, nós podemos direcionar essa promessa para dois grupos de pessoas. O primeiro são as pessoas que, de alguma forma, podem promover a justiça para outros. Porque, ainda que existam pessoas injustiçadas, existem pessoas que podem solucionar e ajudar essas pessoas. Então, nós podemos nos incluir como aqueles que foram justificados por Cristo e agora podem promover a justiça, não somente do aspecto espiritual, mas também do aspecto social. E o segundo grupo são aqueles que, de fato, sofreram injustiças na sua própria pele, no seu próprio coração, nas suas próprias emoções. Quanto a estes, a minha oração e a minha intenção é que você reconheça e encontre Cristo entendendo que Ele tem uma promessa. Mas, independente das injustiças que você sofreram, independente dos traumas que você viveu, Jesus um dia trará justiça. E nós só teremos justiça plena, nós só seremos satisfeitos na plenitude da graça quando Jesus voltar. Então, que Deus abençoe, que Deus dê graça a você para que as injustiças que você sofra, seja sufrida pela esperança daquilo que Ele prometeu, mas que nós também tenhamos um senso de comunidade, de pertencimento para solucionar o problema do nosso irmão. Um abraço. Deus te abençoe. Deus te abençoe.